Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é louco Deu cara, deu cara, deu cara Não, me fala, não, me fala, que intimidade é essa, bro? Você vai botar na caminha, você já... Pode começar, Nih Não, pô, é que tem aqui a sala de preparação, a gente já trocou ideia, já Então tá bom, então tá bom Começa aí, Léo, meti bala, mano Léo começa a sorte aí pra vocês Bora que bora! Tá dando pra ouvir certinho, mano? Tranquilo, tranquilo Pode ir pra E aí, satisfação aí Ó, ó, ó Eu tô na semifinal, mas ganhar nem é o bagulho A minha mãe mandou um salve e disse que tá com orgulho Isso pra mim valeu o dia, valeu minha noite Mas infelizmente, Nicole, pra você a morte chegou com a foice Aê, 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 aê Você falou satisfação, mas sabe, eu vou te dizer Batalhar consigo, mano, é um mero desprazer Aê, você falou de morte, mas sabe que você é sequela Quero que se foda, mano, eu faço amizade com ela Pode ir pra, pode ir pra, ó Entendi o seu estilo, vi que você é agressiva Mas quando pega no mic, você fica inofensiva Não ficou em choque, mano Eu bato de frente Tiro da frente, MC incompetente Fala, tia, eu fico imofensiva Mas sinceramente, mano, você não me engana Realmente, mano, todo mundo Fica em meu vento, fazendo aquilo Que ama, sabe, é diferente Por isso, mano, não amacalho Eu só sinto amor pelo meu trabalho Só dois versos Pode ir pra, ó Pode ir pra, ó Eu faço aquilo que ama E eu faço com amor Mas é batalha de sangue E de você só vai ter dor Só vai ter dor e vai jorrar seu sangue Não adianta, você não pode com a minha gangue Ei, você quer falar de dor Mas você sabe que você nunca satisfaz Eu não tenho um lugar no passo doido É só batalha Ela nem se compara com a dor que a vida me traz Entendi, na sua cara é só pipoco Satisfação pelas minas Que representam o rap todo Mas faz assim Na improvisação Você ainda é fraquinha Busca mais inspiração E você é igual os outros camaradas A pessoa chega e fala E eu sou fraca Por isso eu te bato O aliado Já tá mais que difícil Muito, meu mano Eu te aproveito Da contrária Boa, boa, boa Léo P Atacou Nicole respondeu Votação Na telinha Valendo E aí, galera Sua mãe tá assistindo, Léo? Minha mãe tá assistindo Ela me deu uma bronca, Bob Se não me engano, eu não mandei um salve pra ela ainda Ela se acreditou Ouvi um bolão, Bob Ouvi um bolão Salve, mãe Te amo muito Obrigado por tudo, minha rainha Já fez a moral com a véia agora Já pode pedir dinheiro agora Ô, Bob Pode falar um bagulho rapidinho, mano? Pode Você é louco? Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mano E falar pras mina nunca desistir, tá ligado? Porque eu já tive que ouvir muita coisa, mano Já tive que engolir muita lorota E pessoas que iam falar que eu nunca ia conseguir nem nada E hoje eu tô aqui, tá ligado? Caraca, velho Exemplo, mano Exemplo, velho Você, mano É inspiração pra todos aqui Pode ter certeza Tamo junto, mano Tamo junto 1 a 0, Léo P, certo? Quem terminou, começa Vai que vai, hein? Bora, bora Segura, mano Mas sinceramente eu te mato nessa track Você só vai levar Desgosto para sua mãe Igual Galdinho Você só traz o Desgosto pro resto Entendeu a diferença? Você sabe, mano Que pra mim você é MC de incompetência Entendi E eu sigo a conduta Sou MC de competência Mas eu batalho na rua E eu sei que você nunca batalhou presencial Mas é a sua primeira vez Eu espero que seja mais legal Aê 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 Mas você sabe, meu mano Que eu vou te dizer Eu não sou na rua e na internet Batalho bem melhor do que você Sinceramente Aceitar isso Por isso, mano Que rimando Eu já chego isso Sabe Que não é Não Você não traz conteúdo Quer rimar melhor que eu Só se colocar no mudo Sua rima é muito chata Insuportável Mano, sua vitória Hoje é lastimável Você falou que coloca no mudo Sinceramente Mas você sabe Pra mim Você só mais um É bem diferente O aliado Eu te explico A minha mão O meu silêncio Acaba com a marra De qualquer um Por isso, mano Pode pá Pode pá Ó Ela começou há pouco tempo A batalhar Mas desde pequenininha Não aprendeu a contar Pode pá Na rima sepivete Léo interdita A MC de internet Mas a rima sepivete É diferente, mano Eu quero te bater Por isso que eu chego Atropelando o verso Você sabe Eu vou te dizer Aqui eu sou sagaz Ruiz Tu é vontade De chegar e te bater mais Entendi na improvisação Mas o ditado é antigo A prece é inimiga Da perfeição Então se aperfeiçoe E comece a treinar mais Quem sabe Na próxima batalha Você seja mais capaz Uoooooo É louco, mano Nicole Atacou Léo P Respondeu Votação Na sua telinha Por favor, gente Mais de 360 pessoas Eu quero mais de 200 Pelo menos votando, velho Se não tá aparecendo Tá vendo esse quadrinho Que tá aqui embaixo Ele vai aparecer Na sua telinha Do chat Se não apareceu Atualiza aí Dá um F5, mano Que vai aparecer, velho Bora participar, gente Ganhar É meu orgulho Você sabe disso, mano Tô independente, tá ligado A hora é demais Você é louco Satisfação mesmo É recíproco É isso aí, ó É isso aí, ó Léo P Segundo finalista da noite Nicole Pô, é nós, Léo Aí, Nicole De verdade Parabéns, mano Você representou demais Você deu exemplo Aqui pra todo mundo Você que começou Faz pouco tempo Quantos meses mesmo? Dois, mano Dois meses, gente Gente, pra uma pessoa Pra uma pessoa que começou Faz dois meses Já tem técnica Flow, dicção E ritmo Velho Você já tá avançada Um ano já, tá ligado Eu falaria que você Eu falaria que você rima Faz pelo menos um ano Então, meu Se você só tem dois meses E já tá desse nível Se joga de cabeça mesmo De corpo e alma Que você vai se dedicar E vai ser destaque, velho Parabéns, viu, Nicole Você é louco Tamo junto Com certeza, mano Eu assino embaixo Você é louco Tá hora É isso, tamo junto Então, bora pra final Parabéns, Nicole Até mais Até, mano Tchau